Agora tenha as boas-vindas ao primeiro aluno negro da escola de mergulho de Bayonne, o segundo contra-mestre, segunda classe, Carl Brasheer. Sabe o que os chineses dizem, cozinheiro? Cuidado com o que deseja. Eles não vão aceitar um negro na escola de mergulho, nem adianta discutir. Algumas coisas jamais se misturam. Não é, Chef? E por que você quer tanto isso? Porque disseram que eu não iria conseguir. Entre na marinha e lute, Carl. Não aceite promessas. Nós vamos te afogar, negro. É isso que eu quero ser, senhor. Um mergulhador chefe da marinha? Sim, senhor. Semana passada era cozinheiro. É, mas o homem que eu vi... O homem que você viu é um chefe. É a patente mais alta que um homem pode alcançar na marinha. Gente muito boa passa a vida inteira querendo esta patente e falha. Espero que seja melhor que o último cozinheiro. Nem cachorro aguentava a comida dele. Tanto faz se eu ajudar ou não. Cozinheiro! Você vai ser reprovado. Eu não preciso reprová-lo. Você vai fazer isso sozinho. Não vou, não. Eu não posso. 75% dos que estão aqui não chegarão a mergulhadores da marinha. Agora, dos infelizes que passarem, só três viverão para chegar à reforma. Porque mergulhar é a tarefa mais perigosa da marinha. Levanta para cuspir, cozinheiro. Hora do treinamento. Cozinheiro! Quem é você, cozinheiro? Alguma espécie de super-herói? Somos homens dignos, não somos cozinheiros. Acha que merece estar aqui, não é? Vão fraternizando com os homens da marinha. Desista, cozinheiro. Vá entrar em estado de choque. Eles não aceitam mergulhador, nego. Porque não importa o que faça aos olhos deles, nunca será tão bom quanto eles. Merecendo ou não, você vai fracassar. Não, o senhor vai. Ele vai passar. Eu sou o filho da mãe que foi escolhido para enfiar na sua cabeça dura que algumas coisas não mudam. Eu mereço passar. Senhor, ele não precisa ir tão rápido amanhã. É só completar o exercício. E desde quando merecer significa alguma coisa? Superfície, mergulhador azul. Ainda estou aguardando as ferramentas. Mergulhador azul. Suas ferramentas estão no fundo do rio. Como é? Ele ainda não subiu? Vamos lá. Não vale a pena morrer por isso. Meu nome? Esses. Esses. Segundo contra-mestre. Segunda classe. Cal Brashear. Eu sou um mergulhador da marinha. Segundo contra-mestre. Segunda classe Cal Brashear. Nove horas e trinta e um minutos. Contagem perfeita. A tarefa de localizar e recuperar a bomba antes dos soviéticos cabe à elite dos mergulhadores da marinha. Calma. Eu ficaria agradecido se você encontrasse a minha bomba. Eu vou me esforçar ao máximo, Hart. Saia! 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 A sua perna sofreu uma lesão profunda. Eu vou poder mergulhar. Eu sinto muito. Eu quero voltar. Para onde, subchefe? Para a atividade de mergulho. Como é que você vai voltar com uma perna? Quer que eu volte para casa? Corte a grama e construa uma rampa para a cadeira de rodas? Como é que eu vou encarar o meu filho? Deixe ele ir fora disso. Tem quase 40 anos. Tem apenas uma perna. Pode se comparar aos mergulhadores saudáveis? O metade da sua idade? A pergunta é, senhor. Se eles podem se comparar a mim? Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. Deixe-me concluí-la e voltar para casa em paz. Mergulhador da marinha, de pé. Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta. A perna. Droga, cozinheiro. Mexa esse rabo. Eu quero 12 passos. Nove. O mergulhador da marinha não é um homem de combate. Ele é um especialista em resgate. Dez. Se estiver perdido embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz a superfície. Se estiver no caminho, ele tira. Doze. E se der sorte, morrerá jovem a 61 metros da superfície. Pois isto é mais perto que ele chegará de ser um herói. Agora presente desta linha, cozinheiro. O mergulhador da marinha não é um herói. 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 Amém. Amém.